A máquina de combate do Don't Staff Together tem nome e eu vou te apresentar. O WX78 já começa com o seu drone scanner, com o botão direito ativa e um alicate para trocar seus plugs. É das engrenagens que vencem ao conforto, cada uma é 50 de vida, 60 de sanidade e 75 de fome. Matando robôs você consegue, dos fênus 1% para cada um dos 3 itens, mas a boa mesmo é nas ruínas. E como o WX pode chegar mais perto dos robôs, escanear é bem tranquilo, já que a tolerância é duas vezes maior. Vai para a caverna, robôzinho inventário para não ficar para trás. Suas cargas sobem com o tempo, mas para acelerar, dá para clicar no parar-raio eletrificado ou tomar um raio. Dá para usar o cajado de gema roxa em criaturas para forçar o raio. Comendo lei de cabra ou comida de dano do Arly também rola. E também dá para puxar a energia do gerador da Unione. Ou, mas se liga que se molhar com ele não rola. Passou dessa marca, começa a descarregar. A Ebrela é seu melhor amigo na dificuldade capacete de guarda-chogo. Buttermuff é sua comida favorita, bem facinha e já cura matando a fome. E comida estragando é como se fosse nova. Um básico aprendido, no próximo vídeo vou te mostrar como tunar o bichão. Para essas e muito mais dicas, cola na nossa live que estamos ao vivo todo dia. E lembre de regaçar ou botar o like para esse vídeo chegar em milhões.